Porque te vemos e te escuchamos bem. Que nós temos na universidade. E hoje vem pela rede Wi-Fi. Hoje cada aluno visitante. Consome de 3 a 4 IPs. Então em LACNOC 2018. Em Rosário. Apresentei um trabalho. Sobre a entrega de IPv6 only. Para o usuário final. E não conseguimos aqui. Atender todo o público. A gente tem os dispositivos legados. Dos usuários. Que com essa solução. De utilizar somente IPv6 only. A gente deixaria muitos dispositivos de fora. Então nós não podemos falar. Olha aluno visitante. Volte outro dia. Com o seu dispositivo mais atualizado. Então nós temos que atender. A todos que vêm até a universidade. E outros problemas que aconteceram. Com dificuldade de mapeamento de arquivos. Impressoras. Então o uso. Somente do IPv6 only. IPv6 utilizando o NAT64. Atualmente infelizmente não é uma solução viável. Partindo por um estudo. Para o mecanismo de tradução 464XLAT. Temos aí os componentes que fazem parte do mecanismo que é um lado do cliente que nós precisamos de um CLAT. Também chamado de SIT. Onde acontece a primeira tradução. E o segundo componente aí que é mais próximo ao provedor. Que é um PLAT. Que a gente conhece muito também como NAT64. A segunda tradução. Porém ainda há um problema. Porque muitos dispositivos. Eu acho que é um dos maiores problemas aí desse mecanismo. É não ter ainda uma difusão muito grande de uma DIMON. Num serviço de cliente. Que utilize. Que seja instalado. Ou que venha fazer parte do sistema operacional. Em um dispositivo. Um smartphone, por exemplo. Não temos ainda uma abrangência muito grande desse DIMON. Nos fabricantes. Então, qual foi a solução que nós encontramos? É criar uma VM. Uma máquina virtual. Com a função de CLAT. Interceptando todo o tráfego entre o cliente Wi-Fi. E o controlador da rede sem fio. Então, essa VM. Essa máquina virtual com a função de CLAT. Agora acaba resolvendo o problema que a gente tínhamos aí. A ferramenta que nós utilizamos aí. É o Joule. Bem conhecido aí da comunidade. É um software open source. Código aberto. Desenvolvido pelos programadores aí. Do NIC México. É uma ferramenta muito estável. Simples de utilizar. Uma performance muito boa. Não requer uma máquina muito poderosa. Com muita CPU ou memória RAM. Tivemos vários tutoriais aí. Webinars com o Jorge Cano. Que apresentou várias opções aí. E configurações da ferramenta. O que chama a atenção do Joule também. É a riqueza de detalhes que ele produz. Nos logs de acesso na tradução. E isso é muito importante hoje em dia. Para fazer análise dos incidentes de segurança. Não vou entrar em detalhes aqui. Pelo tempo que a gente tem com a implementação. Mas vocês podem perceber que a implementação é muito fácil. Com apenas duas linhas. Eu habilito um lado do CLAT. Do cliente. E mais duas linhas. Eu habilito ali no lado do provedor. E para habilitar os logs do Joule. Mais duas linhas. Os logs aqui tem um exemplo. E é um log bem completo. Desde toda a tradução. Desde IPs de origem. IPs de destinos. E portas de origem. E portas de destino também. Todos os usuários entram através de um captive portal. Que também faz o registro de alguns detalhes dos usuários. Para auxiliar aí a uma investigação. E um grande aliado foi o envio desses logs do Joule. Para uma ferramenta. Os logs nós enviamos para um servidor. Utilizando a pilha ELK. Elasticsearch. Logtestkibana. Que nos ajuda a buscar em tempo real. Todos os logs e traduções que estão acontecendo no momento. Aqui eu consigo ver online na tela. Todo o dashboard também. Eu tenho aí uma visualização gráfica por dia. Por horário. Quais os protocolos que estão sendo mais traduzidos. E um acompanhamento. Onde eu posso ter uma visualização gráfica muito boa. Uma medição. Uma medição que a gente fez na rede. É sempre bom ter uma medição. Para a gente entender. E tirar algumas curiosidades. E entender como está funcionando a nossa rede. Aqui a medição foi feita. Através de uma instância. Um servidor web Apache. Configurado em uma instância na AWS. Com dual stack. Pilha dupla. E nós fizemos aqui. Uma configuração da variável. Do log. Mod log. Do Apache. Para reportar aí. O tempo em microsegundos. Que ele atende. O servidor web atende aquela requisição. Então. Nós começamos com um equipamento. Um dispositivo legado. Um Mac OS. Um iPad. E ele foi atendido. Em 187.7 microsegundos. Depois nós partimos aqui. Para um dispositivo. Um Android 6. Um Android 8 também. E temos esse tempo aqui. Tanto em PV4. Como o acesso em PV6. Da instância na AWS. Nessa outra tabela. A gente tem também. Um dispositivo sem o uso. Do mecanismo 464. Aqui utilizando. Uma pilha dupla nativa. Com um notebook. Na rede Wi-Fi. Temos a coleta do tempo. Também em PV4 e PV6. E aqui um desktop. Numa rede cabeada. Também utilizando dual stack. Na rede cabeada. E temos os tempos aqui. Medidos também. Aqui os tempos foram. Os 10 últimos acessos. Uma média dos 10 últimos acessos. Em microsegundos. Como conclusão. O 464 XLAT. Funciona muito bem. E resolve os problemas. Que nós tínhamos. De atender todos os dispositivos legados. Que chegam até a faculdade. Nós tivemos aqui. Em todas as medições. De tempo. Nós percebemos. Que o tempo. Com o IPv6. Ele teve um menor tempo. Registrado. Do que com o IPv4. Não tivemos aqui. Uma grande variação de tempo. Que seja perceptível. Ou visível. Ao usuário. Com relação a usar. O 464 XLAT. Ou não usar. As variações. São muito próximas. Então. Quase que você chega a ser. Imperceptível. O usuário. Acaba não percebendo. Por onde ele está. Navegando. Também. Ele não. O usuário comum. Ele não. Ele quer saber. De navegar mesmo. Mas a gente tem aí. Para oferecer. Uma melhor experiência. Para o usuário. Cada vez mais. E a gente vê. Com o que o IPv6. A gente consegue. Uma experiência. Um pouco melhor. De navegação. Ops. Pulou aqui. Os dispositivos. Dos usuários. Não possuem. A gente não precisa. Instalar nada. Nenhum tipo de CLAT. Porque isso daí. Funciona na máquina virtual. Então isso é ótimo. Porque quanto menos utilizar. Acessar a máquina do usuário. Intervir. E instalar programas. Muito melhor. A configuração. Com o Ju. Ele é muito fácil. De se fazer. Temos aí. Uma facilidade. Muito grande. Nos registros. De auditoria. Utilizando a pilha. E a LK. Uma atenção especial. Aqui com os ajustes. Com o MTU. Na rede. Para funcionamento. De algumas aplicações. Principalmente com o Skype. Internet banking. E alguns atrasos. De mensagem. Que às vezes o WhatsApp. Aparece procurando. Novas mensagens. Isso é feito. Com ajustes. Corretos. Do MTU. E quanto mais avançamos. Com a implementação do IPv6. Menos registros de traduções. Nós teremos. Isso que eu espero. No futuro próximo. Coloco aqui. Algumas referências também. Para vocês. Para vocês. Algumas referências. Do tutoriais. Webinars. Feito pelo Lab. O Lab. O Lab. O Lab. O Lab. Também. E muito obrigado. Pela apresentação. Por todos. Deixo meus contatos. O meu e-mail. Também pela ferramenta oficial do Slack. Podem me contatar lá. Ou pelo LinkedIn. Ou também qualquer outro tipo de comunicação. Estou à disposição aí para perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Henry. Temos uma pergunta em espanhol. Muito obrigado, Henry. Temos uma pergunta em espanhol. Se você quiser ativar a sua tradução. A pergunta é. Os provedores de sistemas operacionais. Podem integrar CELAT nos seus sistemas operacionais? Já fazem isso? Essa é uma consulta de Ramon T3K0. Não temos aqui ainda. Pelo menos não temos notícias de sistemas operacionais que utilizam nativamente o CELAT ou o CLAT. O que a gente fez é fazer a instalação do Jiu num sistema operacional CentOS, num Linux, e neste sistema operacional funcionar como o CELAT. Agora, sistemas operacionais que venham com o CELAT, com o DIMON, eu acredito que estão começando a aparecer alguns roteadores ou alguns smartphones, como o iPhone, que tenham essa instalação nativamente por padrão. Bem, muito obrigado. Obrigado. Já nos ficamos sem tempo. Muito obrigado. Obrigado, já.